GAMBUNDO MUSICA RAIDIS DICABILO CON NENE SABADOS CHEGAMOS CHEDIX NEGRO MOLA NOVAS COSAS CORDE UM BABUDO POR NUMERO 1 DA NETE MÁS QUE TOQUE ESSE DANCE A SE FAZER MÁS QUE DANCE A ESSA MÁS QUE DANCE A SE FAZER MÁMÁ TÁ SE COSÁ DE GÃO TÁ SE COSÁ DE GÃO CHEEMO e COMENTÃO NÃO TOVÁ COMPRENDRO TÁ SE COSÁ DE GÃO TÁ SE COSÁ DE GÃO TÁ SE COSÁ DE GÃO CHEEMO E COMENTÃO NÃO TOVÁ COMPRENDRO TÁ SE COSÁ DE GÃO NOTÍCIA ATÉ ÚLTIMA HORA ANUNCIARAM QUE O TOQUE TÁ VIBEM SIDA SAIXTO CAMBO E AUTÁ TÁ SE COSÁ DE GÃO Tá vivendo? A febre nova no futuro Tá vivendo? Tá vivendo? Ahá, ahá Alá, vou a brincar, né? Prrrrrrrrrrra Xê, DJ Dizadosa Ves curando a arca Xê, isso é pra burama Pessoas se cozinham de vulcão Xê, isso é pra burama Pessoas se cozinham de vulcão Mata, mata, mata morengue Mata, mata, mata morengue Mata merengue Xê, xê, xê Gordo faltador e pá Mas que toque é esse? Tá se a se fazer, né? Mas que dança é essa? Tá se a se fazer, né? Tá se coçado e cão Chama o bem como então Não tô a cumprindo de algum Tá se coçado e cão Tá se coçado e cão Tá se coçado e cão Chama o bem como então Não tô a cumprindo de algum Tá se coçado e cão Isso é toque tipo tiriri Coça bem senão vai se ferir Coça e coça e coça e coça Que jeito que essa febre dá Já rola vídeos no Tik Tok Fica calmo seu blusento Muito cuidado, não me provoque Vou te obrigar se coçado e cão Falo sério, não é brinquedo não DJ Dix aumentou mais gás Pra não faltar comida num banjo O aducado tá arrepiando E esse toque tá muito arrogante Muito cuidado, seu atrapique Sou ser recente Você é o Oblac Lembra que já te fiz a trick Mas que toque é esse? Má, 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 chê Tá se a se fazer, né? Má, 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 pra, chê Mas que dança é essa? Má, 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 chê Tá se a se fazer, né? Má, 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 pra, chê Tá se coçado e cão Má, 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 Corto dos abuso Fechou Xê Tá sem coça de cão Xê Tá sem coça de cão Xê Tá sem coça de cão Tictox Produções O blogger das novidades Reis Reis Te caminam com ele O povo sabe